Música 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 Aí eu fui atrás pra fazer na empresa, no Rx, de novo vender de bosta. Então, como eu já tinha tirado a carne, eu não tinha conseguido arrepiar. Porque não viu ainda o que eu tô falando sério. Ah, para, vai. Ai, nem vem. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Tira a camisa, Flávio. Você traz camisa rosa. É o menino. É o menino. É o menino. O que vem agora? É ela. Pera aí. É o menino, gente. É o menino. É uma menina. É uma menina. É uma menina. É uma menina. Puxa, puxa. É uma menina. 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 Legenda Adriana Zanotto